Imagina, você está com um perfume que tem o cheiro de uma ilha dentro de você. Dentro de você não, em você. O Heiner, por exemplo, ele é uma fragrância obtida de uma tabacaria. Entendeu? Então essa tecnologia consegue fazer o quê? Sem agredir a fonte, fazer produzir com perfumes que são aceitos aqui pelo nosso mercado e não possuem o preço dos perfumes importados. Apesar de ser um perfume com tecnologia importada. Glister, agora vem a pergunta que mata, né? Quantas pessoas aqui conhecem ou também escovam os dentes? Legal. Gente, a Glister é a linha que cuida justamente do hálito, dos nossos dentes. São produtos que fazem tratamento bucal com grande qualidade. Dificilmente vocês vão ver dentistas indicando Glister. Porque senão eles vão perder mercado e vão perder dinheiro. Imagina, só. Ele vai chegar para você e vai dizer, não, eu vou ver esse ambiente, vai fazer você visitar 40% menos aqui no meu consultório. Porque ele possui uma tecnologia de tratamento bucal, tá? Que realmente funciona na hora de tratar e trazer esses benefícios aqui para você. Entendeu? Eu acho interessante, né? Vem aquelas propagandas na televisão indicadas pela maioria dos dentistas, pelo Instituto, não sei o quê. Eu falo, poxa, os caras não querem ganhar dinheiro, não. Então, tá indicando um produto que vai fazer com que a gente visse menos os dentistas. Mas, gente, a nossa pasta de dente, apesar dela ser uma pasta que, aos olhos, é mais cara. Qual vai ser os produtos da Ambre? Mas eu digo, é um produto que vocês não podem sair daqui de dentro sem testar, sem usufruir desse produto. Geralmente, ou melhor, em todos os casos, quem utiliza a pasta de dente, por exemplo, o Glister, não quer mais utilizar o tipo de pasta de dente, por vários benefícios. E cada um de vocês vai descobrir essas particularidades. E é isso que faz com que a pessoa que vocês conhecem, que também queira ficar curioso pelo produto. Por que você gostou tanto disso? E é um dos produtos com menor custo, a nossa pasta de dente. Fica fácil de você promover, então, né? Tem um produto que eu também gosto muito, que é o Glister Spray. É um spray com caldo. Eu tenho até uma pequena forma de abrir esse produto, porque foi um dos produtos que eu mais vendi no início dentro da empresa. Que é um produto de fácil uso e de fácil divulgação. Se você usa, se a pessoa gostar, gosta. Se não gostar, deixa do lado. Bem, o Estilador, acredito que de, se não de todos, da grande maioria, a linha de limpeza da Ambre, tá? São produtos, gente, que possuem, que não danificam a atmosfera, ingredientes biodegradáveis, tá? Baixo consumo de água, porque eles serem muito concentrados, tá? E a economia de água. Por exemplo, esse daqui, gente, foi o primeiro produto da empresa. E até hoje é considerado o melhor produto para a empresa. Obrigado, gente. Eu esqueço de avisar. O que que acontece? Gente, isso aqui é um multiuso, tá? Vai ser, foi o primeiro produto da empresa, responsável pela empresa ser o sucesso que é hoje. Pergunto para vocês, como uma empresa tem 50 anos, ela não tem credibilidade? Imagina um produto que tem 50 anos. Entendeu? Hoje, por exemplo, se a gente chegar e falar assim, só chego para vocês agora e falo para vocês assim, qual produto que mais vocês utilizam para fazer limpeza dentro de casa em relação ao multiuso? Aquele azul da tampinha vermelha. Vejo. Vejo, né? Alguém aqui concorda? Seja o mesmo. É um produto bem conhecido hoje no mercado. Não, empresário não vai me dizer, não. Empresário não vai. Bem, gente, eu vou fazer uma demonstração para vocês, para vocês conhecerem um pouco do poder de NPR. Eu só preciso de um convidado. Eu só esqueci quem aqui é convidado. Marcelo. Marcelão? Marcelo, chega aí, por favor. Gente, eu quero que vocês me ajudem aqui, por favor. Alguém pode me dizer o que é isso aqui? Graças. Graças. É fácil de limpar? Não. Marcelo, você pode limpar aqui, por favor? Quer ajuda aí, não? Não, não. Não, não. Eu estou me lembrando aqui. Fecha a mão aqui, por favor. Marcelo, você vai se entender com a mão que pareça? Gente, como vocês podem ver, ele vem condicionado em forma de um gel, hiperconcentrado. E aí, como começar a doer, então, brincadeira, né? Ou as coisas. Geralmente, quando eu faço a demonstração, eu faço algumas perguntas e uma delas é assim. Está incomodando o papel? Outra, eu estou fazendo força? Estou. Gente, o produto, ele simplesmente quebra a molécula de gordura. Está? Está removendo? Está. Está. É, não vou ver isso aí, gente, homem. O que que acontece? Ele quebra a molécula de gordura sem que você tenha que esfregar. Simplesmente, esse esporte, né, que geralmente as mulheres gostam muito, está esfregando, assim. Não, acabou. Isso não vai ter mais. Mas, até aí, os produtos de limpeza... Se quiser tentar, pode sentar. Até aí, os produtos de limpeza tradicionais, eles vão fazer. Vão tirar a gordura da superfície, mas transferir, que é o que a maioria deles faz, transfere a sujeira para onde? Para o cósmico, não é? Só que tem uma coisa. Pode ser lá, né? Não, não. 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 Eu estou fazendo soquinha, gente, para mostrar o como é simples. Porque vai que você, às vezes, não vai ter ajuda. Pergunto para vocês. Alguém... Espera aí, deixa eu tirar a direção de frente para poder eu não fazer a direção. Alguém lava a roupa desse jeito? Não, não ri. Não ri, por favor. Isso aqui é o negócio sério. O que aconteceria com esse pano na casa de cada um de vocês, convidados, se esse pano ficasse encardido de graça? Ficarei o resto da vida e joga fora. Ou joga fora agora? Não. Gente, agora eu estou fazendo uma demonstração, acredito aqui, que para as pessoas, donas de casa, donos de negócio, eu posso dizer, se eu estivesse fazendo uma demonstração, por exemplo, para um dono de uma rede de restaurantes, aí eu pergunto para ele, seja por experiência própria, custa dinheiro esse tipo de material? Se ele jogar menos fora, ele economiza mais dinheiro? Se ele consegue limpar mais fácil, gasta menos tempo de mão de obra? Entendeu? Então, vamos lá. Aí ele vai e chega para você, isso aí tudo que já aconteceu comigo, tá? Aí ele chega e fala assim, ah, meu amigo, mas aí não olha, o produto está concentrado. Eu quero ver como você está me falando aí, diluído. Aí eu, então, tá bom. Aí eu faço assim. O produto, você utiliza ele, na verdade, diluído em água. Aqui, por exemplo, tem nove partes de água e uma de produto, tá? Você faz a diluição, você enche até aqui de água, que é o 9.1, completa com o produto, tá? Mexe, faz isso. Mexe, faz isso. Olha como é que a mão fica. Olha como é que a mão fica. Aí eu digo para vocês, ele está diluído, mesmo aqui é nessa água. Entendeu? Quantas pessoas vocês conhecem que tem cozinha em casa? Quantos restaurantes vocês conhecem que tem cozinha dentro do restaurante? Quantos profissionais vocês conhecem que lidam com graxo? Entendeu? E olha, que interessante, a sujeira não fica no pano, a sujeira fica na água. Ela simplesmente, ela quebra essa molécula, tá? E quebrando a molécula faz com que a água sai, transforma a sujeira com ela. E olha que interessante, essa água aqui vira produto, trazendo mais economia. Tá bom? Bem, uma outra demonstração...